Jarvis, então você está me dizendo que eu vou conseguir ganhar dinheiro sem fazer nenhum nudes aqui dentro da ORIFANS? Sim, estou dizendo absolutamente isso. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo de As Matias aqui. Nesse vídeo eu vou te dar três formas diferentes de você estar ganhando dinheiro dentro da ORIFANS sem você fazer nenhum tipo de nudes. Então, se você ficou curioso e esse vídeo vai te ajudar, já não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, ative as notificações e comenta aí embaixo se você gostou do vídeo e se tem opinião ou uma dica de um próximo vídeo de ORIFANS que eu posso fazer para vocês, beleza? Antes de mais nada é o seguinte, o ORIFANS, ele, claro, é uma ferramenta que é para você fazer vídeos e conteúdos íntimos, tá? Porém, ela não te obriga nem a mostrar o rosto e nem te obriga a você colocar esse tipo de conteúdo lá. Ou seja, se você quiser, por exemplo, colocar um curso de culinária dentro do ORIFANS, você também vai poder fazer e ninguém tem nada a ver com isso. O detalhe é que o ORIFANS é uma ferramenta para você ver desde o cadastro até a configuração e para ser uma ferramenta também inglesa, não compensa fazer um conteúdo desse tipo simplesmente só para colocar um curso que talvez você pode colocar em outra plataforma até mais simples. Então, já tiramos a dúvida para você aí, certo? Então, eu separei para vocês três formas de ganhar dinheiro sem estar fazendo nenhum tipo de nudes dentro da ORIFANS. E a terceira dela é a que você já deve ter visto na minha capa, é com fotos de pé. É simplesmente isso. Então, assim, vocês devem ter ouvido falar que tem muita gente, principalmente os estrangeiros, que gostam muito de tipo de foto, de imagem ou vídeos. E eles vão pedir para vocês, eu tenho certeza absoluta. Então, de repente, você começa o seu ORIFANS querendo fazer um nudes e, de repente, bum, alguém te chama e fala assim, ó, quero uma foto do seu pé. E é normal, tá? Então, por exemplo, se você quer focar nisso, não quer mostrar seu rosto e tem clientes, ou seja, tem seguidores que gostam desse tipo de fetiche, de conteúdo, Poxa, faz o ORIFANS só de pé. Então, você pode colocar o seu, pode colocar de uma amiga, de um amigo, não importa o conteúdo, desde que você tenha ciente que é bem nichado. E o que é nichado, Charles? O que é nichado? Nichado é o seguinte, é tudo que você tem uma segmentação. Então, se você está fazendo no ORIFANS de uma dessas três dicas que eu vou te dar aqui, beleza, vai ter muita gente? Vai. Só que tenha consciência de quê? De que, de repente, pessoas que gostam de ver o corpo inteiro não vai se inscrever no seu ORIFANS porque elas não gostam só de pé. Entendeu? Às vezes até gostam, mas não gostam só de pé. Entendeu? Quanto mais nichado for o seu conteúdo, você vai ter algumas dificuldades aí. Mas, funciona muito bem. Então, se você quer fazer esse tipo de conteúdo, vai firme e postagem de pé dá muito dinheiro dentro da infância. A segunda dica que eu dou para vocês é fazer conteúdo envolvendo as suas mãos, tá? Então, de repente, a mesma história do pé. Se você acha que as suas mãos são bonitas, cara, assim como existe, por exemplo, sabe aquele comercial que a pessoa segura, tipo, um shampoo, segura um produto, alguma coisa? Isso é modelo de mão, né? Então, ela é contratada para não mostrar o rosto. Ela só precisa segurar o produto, eles fazem a filmagem e põe no comercial ou na foto. É assim, então, de repente, se você já até trabalha com isso, ou se você vai, começou a receber direct, recebendo esse tipo de proposta para vender uma imagem, um vídeo da sua mão, também é normal e dá muito dinheiro, tá? Se você quiser, depois eu faço um vídeo aqui para vocês só de pessoas que ganham dinheiro dentro da infância com esse tipo de conteúdo. Eu faço, mas nesse vídeo é só as dicas, beleza? Então, é a mesma segmentação do pé. Você viu que receber o direct, dá para ganhar dinheiro fazendo a infância só de mãos, top. Pode seguir em frente, que dá dinheiro sim, você pode pesquisar aí que muita gente ganha dinheiro só com foto das suas mãos. Bom, e a primeira e última dica aqui para você estar ganhando dinheiro dentro da infância sem fazer absolutamente nenhum tipo de nudes, é você tirando foto da sua boca. Exatamente isso também, eu acho que de todos os tipos, dentre essas três dicas que eu dando para você, essa é a mais, talvez, comum aí, porque eu até pesquisando aqui sobre os top 5 aqui do Brasil e do mundo, muitos Unifans aí tem muito conteúdo envolvendo sua boca, então, muita gente vai pedir foto, vai pedir vídeo, acho que a boca é uma coisa assim, tipo, mais de sedução também, então, acreditei que isso, se você também tiver esse tipo de vontade de fazer esse tipo de conteúdo, receber propostas desse tipo, vai fundo, porque é uma das coisas que mais tem da Unifans, é contas envolvendo esse tipo de imagem e de foto, então, poxa, minha boca é legal, meu sorriso, ok, tem gente que se interessa, está perguntando, estão pedindo foto, poxa, vai para cima, porque dá muito dinheiro você fazer a Unifans só com esse tipo de conteúdo, beleza? Bom, então, esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho, com três dicas básicas aí para você fazer conteúdo da Unifans sem mostrar o rosto, sem fazer nudes e dá muito certo, beleza? Basta você aplicar, estude o nicho que você quer trabalhar, se você quer com pé, com mão, com boca ou com qualquer outro tipo de conteúdo que você queira fazer dentro da Unifans e é claro que vai dar muito sucesso, desde que você tenha muito trabalho e muita consistência, beleza? Se você gostou do tipo de vídeo e ficou até nele até o final, deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas outras redes sociais que estão espalhadas por aí, beleza? Tem vídeos aqui embaixo na descrição que eu deixo para vocês, se você quer fazer um cadastro de fãs, desde a configuração até fazer as postagens e também, é claro, tem vários conteúdos aqui dentro do meu canal do YouTube com vários tipos de nichos que você está trabalhando dentro da internet e ganhar bastante dinheiro sem sair do conforto da sua casa, beleza? Então, ó, valeu, tamo junto e até a próxima! E aí